Não dá fácil ficar sem teu amor aqui Que saudade que dá, chego a ter dó de mim Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, a paz, o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, a paz, o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora É no som da viola que o peito chora Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua